Rapaziada, eu acabei de assistir o episódio 1100 de One Piece e ele é simplesmente incrível. Mano, eu não esperava que esse episódio fosse tão incrível assim. Eu realmente sabia que, pô, o episódio 1100, é óbvio que a Toei Animation, que é o estúdio responsável por One Piece, vai trazer algo especial, até porque, caramba, são 1100 episódios, isso é muita coisa. Só que, realmente, excedeu as expectativas. Eu não achava que isso poderia acontecer um dia, né, ou se fosse acontecer, seria bem lá pra frente na história de One Piece. Mas, pelo visto, temos agora um episódio que pode rivalizar e pode acabar entrando na lista dos melhores episódios de One Piece, se não, o melhor episódio de One Piece, sim, o episódio 1100, pode muito bem entrar nessa lista. Se você só acompanha One Piece dublado, nem se preocupe, porque aqui eu vou explicar tudo o que tá acontecendo. Mas, pra quem tá acompanhando o anime semanal, assim, né, que assiste todos os episódios que saem semanalmente de One Piece, já sabe do que eu tô falando. O episódio 1100 chegou com tudo e, realmente, está espetacular. E, quando eu digo que ele tá espetacular, não é só em questão de animação, história, enfim. Mano, tem todo o aspecto de nostalgia envolvido. Até porque é nesse episódio que vemos pela primeira vez, depois de não sei quantos anos, a luta do Robin Luthi contra o Luffy novamente. Uma luta entre esses dois, realmente, é algo muito nostálgico. Até porque a última vez que isso aconteceu, foi lá em Slob, ou foi, enfim, faz muito tempo, muito tempo mesmo. E agora podemos ver uma nova luta entre esses dois acontecendo novamente. Só que agora, né, com os dois no auge de seus poderes bem mais poderosos. E, mano, o episódio 1100 realmente tem muita coisa interessante pra ser comentada. Então, se você quer saber todos os detalhes desse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final, pois eu garanto que esse vídeo tá bem legal. Mas antes, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever por toda semana. Eu trago vários vídeos sobre vários animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sininho das notificações. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp do canal, sim, nós temos um grupo no WhatsApp. Se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for se tornar membro, eu tô te esperando lá no grupo. Se torna membro, hein? E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E, bem, rapaziada, o episódio já começou da melhor forma. Não, mano, não tem como um episódio incrível não começar de forma empolgante. E esse episódio começou de uma maneira bem empolgante e até que bem cômica. Já começamos com ele, né, mostrando lá o Akaino extremamente frustrado por não poder fazer nada contra os piratas. E isso é interessante, né, porque desde que ele virou almirante de frota, lá atrás, acho que foi em Punk Hazard, eu não lembro bem. Mas desde que ele virou almirante de frota, ele não consegue lutar com piratas. Ele só fica lá ocupado com a papelada da marinha, né. Ele tem que resolver muitas questões jurídicas. E acaba que ele não consegue enfrentar o seu poder de magma, né, contra os piratas. E isso deixa ele frustrado várias vezes, inclusive. A obra vem deixando isso muito claro pra gente, né. A cada arco que se passa, o anime deixa claro que o Akaino tá pistola porque não consegue deter os piratas. Só consegue ficar assinando papel, enfim, coisas jurídicas, enquanto ele quer partir pra ação. E nesse episódio 1100, mais uma vez, vimos o Akaino frustrado por não poder ir até Egghead. Então ele tem que mandar o Kizaru, que é o almirante, né, pra poder fazer o trabalho que ele não consegue fazer. E eu acho que o Akaino é um pouco o dançador, porque não sei se você sabe. Mas bem provavelmente, o Akaino, dentre todos os marinheiros, dentre todos os almirantes, é provavelmente o almirante que mais tem ódio de piratas. Não foi revelado o seu passado, mas é bem provável que ele teve algum conflito com piratas, ou sei lá. Algum pirata deve ter matado algum familiar ou algum amigo dele. Mas realmente, o Akaino é muito, muito furioso contra piratas. E a gente vê isso bem em Marineford, né, Ace? Mas enfim, o fogo desse episódio não é sobre isso. O fogo desse episódio é sim a luta do Luffy contra o Luffy, que acontece logo em seguida. E cara, mano, que luta sensacional. Eu realmente não esperava muita coisa dessa luta. Eu vi a luta pelo mangá, e achei que no anime iria ficar uma luta normal, uma luta ok. Mas cara, ainda bem que eu não criei expectativas, porque eu realmente me surpreendi com essa luta. A animação, a fluidez, os efeitos especiais, até os efeitos sonoros ficaram muito incríveis. E cara, o que foi o Luffy Gear 5 nesse episódio? Ficou muito superior ao Luffy Gear 5 lá no arco de Wano. Claro, né, quando mudou pro arco de Egghead, a animação, os traços de One Piece mudaram. E mano, ficou bem melhor assim. O Gear 5 do Luffy, nesse tipo de animação agora de Egghead, ficou muito melhor. E se você for comparar a transformação do Luffy lá em One e agora em Egghead, você vai ver que é bem superior à animação de Egghead. É bem mais fluida, sabe? É bem mais poderosa. E durante a luta, ele conseguiu sentir essa agilidade, que a animação conseguiu passar com muita clareza. E mano, eu mal posso esperar pra ver essa cena dublada. Essa luta dublada, no caso, né? Mas provavelmente ela só chega lá pro ano que vem, ou sei lá, daqui dois anos. Infelizmente vai demorar um pouco, mas eu quero ver realmente como vai ficar essa luta. E eu não sei se você percebeu, mas na thumb desse vídeo eu coloquei que esse foi o melhor episódio de One Piece. E eu realmente tô convencido que ou ele foi o melhor, ou ele é um dos melhores, sem dúvida nenhuma. Se você for comparar, por exemplo, com o episódio 1000 de One Piece, ou até mesmo 1015, que são os episódios mais bem avaliados de One Piece, se eu não me engano. Mano, ele bate muito bem de frente com esses episódios. Mano, esse episódio 1100, ele é bom do início ao fim, o seu desenvolvimento é muito bem construído. Claro que a gente não tem tanta ação assim, até porque esse episódio aborda outras coisas, além da luta do Luffy contra o Luffy. Mas só pela nostalgia, só por ver realmente essa luta acontecendo, de com uma animação sensacional, com eles de um poder extremamente elevado, realmente aumenta muito a régua da coisa. Inclusive a animação, como eu já falei desde o início desse vídeo, essa animação desse episódio, ficou incrível. A animação de Egghead já é sensacional. Mas parece, pelo menos eu tenho essa impressão, que nesse episódio 1100, eles deram um toque mais de trabalho e se esforçaram um pouco mais. Porque é nítido, véi. Esse episódio é fora da curva, ele não é comum, ele é extraordinário. Eu não sei se você percebeu, mas durante todo esse vídeo eu falei muito bem desse episódio, mas tentei ao máximo não dar spoiler pra ele. Até porque eu sei que muita gente que me acompanha não assiste assim que posta um novo episódio. Então eu quero encorajar a assistir esse episódio, porque ele realmente é muito bom e vale muito a pena você assistir. Se você acompanha One Piece só pela Netflix, relaxe que vai sair já nesse sábado pro domingo. E se você acompanha One Piece por outras plataformas como a Crunchyroll, o episódio já está disponível, assiste que vale muito a pena. Enfim, o que você achou disso tudo? Você gostou desse episódio 1100? Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E no mais é isso, muito obrigado pra você que achou até aqui. Se você é novo, não esquece de se inscrever por toda semana. Eu trago vários vídeos com conteúdos novidados sobre diversos animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho. E também não esquece de se tornar membro, pois assim, você tem acesso ao grupo do WhatsApp do canal. E assim, além de você ter acesso a esses benefícios, você também vai estar ajudando o canal financeiramente. Enfim, se você for tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo. E agora, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!